Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Boa tarde, amiga Mari! Boa tarde, amiga Tati! Segundou! Segundou mais uma semana aqui com vocês. O início de semana do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente merece, que é fazendo o quê? Falando da vida dos outros, com certeza! Que nem diz o Ricardo, o que nós somos? Duas? Araras! Ricardo, o senhor nosso cinegrafista aqui da TVC, que fica do lado de lá da câmera, por isso vocês raramente veem ele do lado de cá. Mas já apareceu aqui numa casa é sua. Já, já apareceu. Mas enquanto ele dá o ar da graça do lado de cá, ele apelidou eu e miga Mari de Araras. Por quê? Porque a gente fala, a gente fala alto, como que é que ele fala que a gente fala? Qualquer dia eu vou filmar o Ricardo imitando a gente e eu solto esse vídeo aqui no programa. Mas até lá a gente segue achando que isso não é bullying, que isso é brincadeira. E tá tudo certo. Porque se você for parar pra pensar, ele tem razão. Ele tem razão. Ele tá muito correto. Ele tá certíssimo. Não julgo. Quem sou eu? Bom, mas enfim, bora falar da vida dos outros, porque eu sei que a lista hoje tá grande. Nossa, e tem muita coisa pra falar. E tem coisa boa, tem polêmica, tem veneno, tem... olha... Tem filho nascendo, olha, tem muita coisa. Então vamos começar. Puxa a fila. Por favor, por favor, já pode... Abre as porteiras, por favor. A primeira imagem que eu nem sei por onde eu vou começar hoje, mas... Ah, vamos começar do Wesley Safadão. O Wesley tava... Assumido. Então, bom, é que o forte dele é lá no Nordeste, né? É verdade. Aqui a gente quase não vê ele. Ai, mas eu iria num show dele, hein? Eu iria também. Eu acho ele, assim, animadíssimo. Super. Mas falando em shows, amiga, ele cancelou as agendas de shows dele, né? Por enquanto, aí, por uns 15 dias, porque ele está com problema na coluna. Não acredito. É, conforme uma imagem que passou ali, o pessoal tava tendo que ajudar ele até se locomover. Caraca. Porque ele não estava aguentando dor na coluna. O que é? Hérnia, será? Não sei. A única coisa que eu sei dizer é que a idade chega para todos, né? É. Inclusive pros ricos e famosos. Com certeza, com certeza. Mas vamos aguardar aí, então, as próximas notícias do Wesley, né? Da sua equipe aí, para falar da agenda de shows dele. E olha... Pô, não tinha Três Lagos no radar, então... Não, não tinha, mas ele... Tinha aquelas bem egoísta, né? Pois é, mas você sabe que ele tá perdendo, né? Porque no Nordeste, agora, festa de São João, festa junina, está assim a todo vapor. E ele, né, com certeza, devia estar em quase todas. É o segundo carnaval do Nordeste, né? É verdade. De tanto que bomba essa época do ano entre Norte e Nordeste do país. Sim, pois é. Seguindo a lista... Seguindo, temos... Ah, até... Nossa, fazia tempo, né? Uma semana. Fazia um tempo já, né? Seis dias. Seis dias, faz tempo, né? Faz uma semana, da segunda passada para essa. Mas dessa vez é polêmica. E você sabe qual que é a polêmica? Qual que é a polêmica? Questionamentos, por que que eles não se casaram ainda? Eles se casaram, sim, eu lembro que o... Não, eles se casaram, eu não se viu. Leonardo assinou, é... Regata, né? De bermuda e chinela. Sim, bem pleno, normal. Mas o questionamento é da festa, do casamento na igreja, entendeu? Aquele que tem um milhão de convidados, flores... Cinco vestidos. A todos os cantos, vários looks. Entendi. Não teve ainda? Ainda não teve. Mas tinha a data anunciada? Não, eles não anunciaram a data. Eles falaram, sim, que ia casar. Mas a Virgínia, ela tinha esse sonho, assim, mais... Como que eu posso dizer? Genuíno? Mais forte, é, mais forte quando o pai dela ainda era vivo, né? Porque ela queria que o pai dela entrasse na igreja com ela. E aí perdeu o pai, assim, não deixou de sonhar ainda. Mas, assim, não quer falar uma data. Até porque ela tá esperando o segundo filho, né? Que é a segunda filha, a Maria Flor. E ela disse que ela não quer casar grávida porque ela quer aproveitar. Ela quer viajar, ela quer beber, né? Errada não tá. Não tá. Eu, assim, tô com ela também. No lugar dela falei a mesma coisa. A Virgínia vem mostrando que a ordem não importa, né? E ela vem falando também que o que ela falar, tá falado. Ih, hum! Quem manda na relação é ela. Ela deu, então, gravou um dos seus vídeos que ela tem um canal no YouTube, né? Respondendo, dando dicas, falando de onde ela tá, onde não tá, onde vai. Ela respondeu, então, porque muita gente tava perguntando, né, amiga Tati? Ela tava sendo cobrada, por quê? Pelo noivo? Não, pelos fãs. Pelos fãs. Pelos seguidores. Pelos haters, né? Por quem não tem o que fazer. Tava sendo questionada. Quando tiver uma data, amiga Mari vai estar atenta. Com toda certeza, ela traz aqui de novo. Com certeza. Meu nome é pronta. Estarei prontíssima. Terceira fofoca. Bora pra terceira fofoca? O que vocês separaram aí pra nós? Ah, e o mundo junino. São gêmeas. Marina e Helena, filha de Veveta. Ah, nossa. Eu nem conhecia. Eu só trouxe uma fotinha delas de caipira, porque é uma cara da mãe, olha lá, que tá... Total. Não, é muito a cara da mãe e uma é a cara do pai. Ah, Veveta... Ai, são gêmeas. Sim! A Veveta, ela quase não posta alguma coisa delas, né? É mesmo. Só que essa primeira fotinha que elas estão de junina foi uma festinha que as duas foram, olha. Ai, meu Deus. É a foto mais atualizada. Na escola. É, acredito que sim, né? Mais atualizada aí das gêmeas de Veveta. Ô, Migamari, olha, hoje é dia 27 de junho, estamos a três dias de acabar o mês de junho e eu ainda não fui em nenhuma festa junina. Ô, meu Deus. Ó. Você ia de casa, por favor. Até as gêmeas da Veveta foram e eu não fui. Até as gêmeas da Veveta. Olha, você ia de casa, mande os convites pra gente. Meu nome é pronta. Nosso nome é pronta. Eu tenho uma roupinha igual das gêmeas. Ai. Só quero pôr. Só falta uma fogueira. Falta fogueira. Próximo. Vamos ver o que nós temos de próximo. Você separou pra gente na sequência. Ah, nós temos música nova, música nova de Bruni Marrone e Henrique Juliano, que chama Deixa Ela em Paz. Essa música já está nos streamings aí de música da vida desde quinta-feira e olha, é um musicão, viu? Ah, mas também com essas duas duplas de peso, quem aguenta? Nós estamos falando aí, não sei, de 40 anos de Bruni Marrone. Caraca. Sei lá, nós estamos falando de 30 anos de Bruni Marrone. Tô chutando, tá? Por baixo, assim. E uns 10 de Henrique Juliano. Pode ser. Se vieram em Três Lagos recentemente, foi um sucesso, né? Um sucesso. Lotou. A senhora foi, inclusive, né? Claro. Meu nome sempre será pronta. Se falando em Jorge e Matheus, Henrique Juliano, como diz minha Gabi, tô pronta. Tô pronta. E vai ter Henrique Juliano na feira de exposição de Paranaíba também, viu? Olha só. Agora nesse final de semana. Não sabia. Pois é. Quem perdeu em Três Lagos pode ir aqui na vizinha Paranaíba. Pertíssimo. Você já ouviu a nova música? Qual de todas? Essa que você acabou de anunciar. Já? Não, essa daí já, já. É bonita mesmo? Muito bonita. Tem que pegar o lencinho? Muito bonita, sim. É que se trata mais de, tipo assim, deixa ela em paz, entendeu? É meio que perdeu e ela não quer o outro e pede pra deixar. Escutam lá. Só curte, só vai. Escutem lá. Tá bom. Quinta fofoca. Próximo. Quinta, sexta. Já até perdi as contas. Não sei. Ah, como não falar de Clara, né? Essa nem é fofoca, essa é polêmica. Essa é polêmica. Como não falar de Clara Castanho. Eu confesso que fiquei chocada. Também. Uma mistura de choque, revolta, tristeza, dor. Ela é uma, assim, uma atriz que eu acompanhei a trajetória, né? Ela tendo 21 anos pra mim, ainda parece que ela é uma criança. A gente lembra dela criança. Pois é. E quando veio aí a circular essa notícia de que ela foi estuprada, que ela fez adoção, né, do feto, da criança, e aí várias, na verdade, assim, vários haters, né? Porque contam uma história de um lado, conta de outro, só que pra quem acompanhou metade ou ainda não sabe de toda essa história, entra no Instagram da Clara, que ela deixou uma carta aberta. Lá ela conta todos os fatos. Ela não dá detalhe de quando foi, onde foi, mas ela conta o sentimento, né? Conta também que tudo que ela fez é tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. O que mais me dói é, assim... A falta de ética do outro profissional que vazou a informação e de um jeito errado. Começando de dentro do hospital. Sim. As ameaças. Começando as ameaças. E ela já tinha conversado com esse profissional, que é o Léo Dias, né? E ela já tinha pedido sigilo total. Ele até também publicou uma carta, não sei se você chegou a ver, amiga Tati, mas ele também publicou uma carta de pedido de desculpa, porque é o mínimo, né, que ele deveria ter feito. A matéria foi excluída do portal? Foi, foi excluída. E ele conta também que havia falado com ela, mas diante de outros... Outros... Como que a gente pode falar? Outras páginas ter soltado, né, a informação. Ele acabou soltando também, acreditando que Clara teria deixado outras pessoas publicarem. Mas, enfim, ainda bem que ele pediu desculpas. É um caso muito doloroso, né? A gente vê as redes sociais, ela cita também sobre as redes sociais, que é um mundo completamente diferente da realidade. De faz de conta. De faz de conta, exatamente. E, assim, eu e toda a equipe, ela também tem uma equipe, tem amigos que trabalhou com ela, que tá desejando força aí nesse momento. Com certeza. Então, força, né? Sim. E, aliás, amiga Maria, esse assunto vai ser o tema do nosso programa quinta-feira aqui no A Casa Sua, no quadro Explicando o Direito. Nós vamos falar sobre os dois aspectos que a Clara foi alvo, né? O estupro, o que que o Estado, né, o que que o poder público ampara a mulher vítima de estupro. E, por outro lado, nós também vamos tratar no programa de quinta-feira, o lado em que ela fez a liberação da criança para a adoção. Ela não quis ser responsável pela criança e a colocou na fila de adoção. O que o próprio Código Brasileiro prevê, e ela agiu dentro da lei. O que que, então, a mulher pode fazer nesses casos. Nós vamos destrinchar esse assunto, que é pra não haver dúvidas, margem pra fake news. E que a gente tá vendo na pele da Clara Castanho, mas, infelizmente, um assunto, uma realidade que é a cada esquina, muito mais perto do que a gente pode imaginar. É verdade. Mulheres são vítimas. É uma violência, infelizmente, muito enraizada, estrutural aqui no nosso país. Então, a gente vai falar sobre isso quinta-feira aqui no A Casa Sua. Não percam, hein? Nem amanhã, nem depois de amanhã. Mas quinta tá imperdível. Ainda dá tempo pra mais um. Bora pra última, porque a gente tem que fazer o pré-sorteio. Verdade, verdade. Vai pra última, amiga Mari. Bom, vamos lá. Acho que é do Jorge agora. Será papai de novo? O que que a gente tem de última? Acho que é do Jorge, meu querido diretor. Vou gritar na orelha do Matheus e agora ele grita na nossa. É do Jorge. Que será pai pela terceira vez, amiga. Ele já tem o Davido pro seu primeiro casamento. Tem a Sara também com a Raquel. Ah, tá. Achei que era uma filha. Essa é a esposa dele. Não, é a esposa, a Raquel. Quase assustei aqui agora. E agora ela tá esperando o segundo filho. Não sabemos ainda o sexo, mas assim... Já pensou? Bem gêmeos. Já pensou? Não, eu não duvido. Não, se fosse gêmeos eu já saberia que tinha dois fetos ali na barriguinha. É? É. Tô lá. Bom, quando você souber... Não, amiga, mas vai que ela fez só o teste de farmácia. Ah, é verdade. Porque daí no teste de farmácia não dá pra saber. Ó, então quando você souber o sexo e quantos bebês tem na barriga da... Raquel. É, da Raquel, você conta e a data do casamento da... Virgínia. Virgínia. Você também conta. Eu conto também. Fã, né, gente? Fã é isso. Já tá ali, ó. Pronta. Amiga, cruzando o dedinho pra gente fazer o pré-sorteio do programa. Bora. Pix Verde Amarelo. Quem participou, participou. Quem não participou, participa que ainda dá tempo. Eu ia falar que não dá mais? Dá sim. Até sexta-feira, tem a semana inteira. Em três, dois, um... O nome da pré-sorteada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E tá lá. Mulher. Adélia Gonzalez Figueiredo, moradora do bairro São João, aqui em Três Lagoas. Parabéns, Adélia. Suas chances foram aumentadas. Aumentadas. Cruza os dedos aí. Seu nome tá lá. Nos pré-classificados. Os pré-sortudos. Quem sabe sexta-feira o Pix vai pra tua conta, hein? Quinhentos reais, Adélia. Faz um churrasco e convida aí, minha Tati. Faz uma festa de São João. Você já mora no bairro São João? É, já faz, usa o nome. Já faz uma festa de São João. Não tem problema que já passou a data. E nós estaremos aí. E quinhentos reais em festa junina. Amiga, já percebi que você quer mesmo uma festa junina, né? Eu quero, gente. Arruma pra... Vamos embora? Vamos. Mas amanhã tem mais a casa sua. Te espero aqui. Amanhã não é dia que você participa aqui. Mas eu tô, ó, aqui, ó, atrás das câmeras. Às vezes na frente também. É. Beijo, miga, Mário. Vamos dar tchau juntas no 3? Vamos, no 3. 1, 2, 3. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.